E aí, galerinha, beleza? Bom dia aí, ó. Começando mais um vídeo no meu canal. Começando o vídeo assim, mais ou menos assim, né, galera? Galerinha, não tô muito bacana, não tô muito legal por ir fazer vídeo, entendeu? Tá muito... Eu tô achando que tá muito repetitivo. Eu quero a opinião de vocês, galerinha. Bota nos comentários aí o que é que vocês estão achando. Eu fico sempre gravando na cachoeira, galera, porque, pô, lugar pra sair, agora tem. Arrumei bastante lugar pra sair, pra poder ir. Só que tá fechado por causa desse isolamento, entendeu? Tá difícil poder sair, poder gravar um vídeo. Aí é perigoso a pessoa sair, poder fazer um vídeo, poder trazer o entretenimento pra vocês, bacana? E como? É... Acabar sendo... Sendo preso, então, levando uma multa. E é uma coisa que, pô, não tá na cogitação levar uma multa, né, galera? Não tem dinheiro pra nada, entendeu? Tentando levantar um dinheiro pra poder comprar um notebook pra gente, Pra nós poder fazer uns vídeos maneirinho, pra ser editado no notebook, sair do editor de celular, né? E a gente vai indo. Galerinha, ajuda, galerinha. Fala aí. O que é que vocês estão achando? Continua gravando aqui, por enquanto até isso acabar. Porque, pô, eu quero fazer vídeo, entendeu? Eu quero fazer uma zoelinha com vocês. Bota aí sugestão de vídeo. Se caso eu fazer vídeo aqui na cachoeira, bota uma sugestão de vídeo aqui. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. O que é que sai legal, o que é que não sai legal. Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês, entendeu? Galerinha, outra coisa. Ajuda a gente a bater a nossa meta aí, galerinha. Vamos chegar a essa meta aí de 200 inscritos. Galerinha, dessa força aí, ó. Compartilha pra geral aí, entendeu? Tipo assim, eu sou um cara chato, entendeu? Vou falar a verdade, não tô mentindo, eu sou um cara chato. Quem quiser acompanhar meu canal, acompanha pelo jeito que eu sou. Eu não vou, como é que fala? Ser, mostrar uma pessoa que eu não sou, entendeu? Eu sou uma pessoa chato. Sou meio ignorante, entendeu? Esse é o meu jeito. Tipo, é isso aí. Eu tô com as galera. Sempre ainda deixa nos comentários, beleza? Bota nos comentários aí que a gente vai fazer vídeo dos comentários de vocês, beleza? Façam pergunta, pode fazer pergunta idiota, pergunta imbecil, entendeu? Vou responder como? Na ignorância, mas sempre com respeito, beleza? Vamos lá, vamos tentar fazer um quadro diferente, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Eu só fiz isso só do apoio de vocês, beleza? Chega aí já dando um like, beleza? Bota no comentário. Pode comentar qualquer coisa. Pode ser me xingando que depois eu vejo os comentários, eu vou chorar, beleza? Vou dar risada com o comentário de vocês, mas galera, me incentiva nos comentários. Me ajuda aí, se isso ajuda pra caramba. E você que não é inscrito, que cai aqui de paraquedas, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho, as notificações, pra sempre quando chegar vídeo novo, vocês ser os primeiros a poder ver o vídeo, beleza? Olha o dedão no meio, tá? Então eu vou fazer aqui umas imagens pequenininhas. Eu vim aqui só pra isso mesmo, só pra poder dar esse recado pra vocês. É difícil, tá fora poder fazer vídeo, mas eu sei que a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir, beleza? Tamo junto, acompanha as imagens da cachoeira, como sempre, né? Aí galera, pera aí já caiu, já caiu. Cadê a Jaquinha ali? Deixa eu chegar mais perto, chega mais perto, seu burro. O pessoal quer ver de perto. Olha lá a Jaquinha, olha lá. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho a cor aqui, deixa eu ver aqui. Opa. Aí a Jaquinha aí, olha. Galera, deixa eu falar pra vocês. A Jaca aqui nessas bandas aqui de onde que eu tô aqui, a Jaca aqui é quem trouxe for os escravos, né mano? Banana, tem muita banana também. Aqui embaixo aqui tem aquela primeira carne. Então, vamos trocar ideia. Deixa eu virar aqui a câmera aqui, pera aí. Galera, então, eu gosto muito de história, tá ligado? Esses negócios assim. Tipo assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo pra vocês, falando aqui do lugar aqui, aonde eu moro aqui, da freguesia aqui, faça um vídeo assim, diferente, descontraído. Pelas informações que eu consigo pegar, entendeu? Da internet, ver as pessoas mais velhas que eu conheço assim, poder pegar as informações pra passar pra vocês. O que vocês acham? Deixa os comentários aí, ó. Beleza? Incentiva aí. Tem um negócio da hora na cabeça aqui. E aí? O que vocês acham? Beleza? E aí? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Galera, aqui, ela entra aqui E sai lá embaixo Aqui nessa pedra aqui, ó Aqui é uma caverna Quem é antigo do canal Sabe qual que é E você que nunca viu Volte aí Eu vou colocar o link na descrição Aqui Eu vou tentar procurar Vou colocar na descrição Pra vocês verem Ok, galera Ela desce por aqui, ó Quietinho aqui, ó E aí, ó Pronto, aí ela some Vai lá pra baixo Ó, galerinha Eu não entrei na cachoeira Eu fui lá em cima Eu não entrei Eu vou entrar agora O pessoal fica falando Ah, vai na cachoeira E não entra na água Eu vou entrar agora aqui, ó Vou tirar a gasinha Pra não molhar o celular Vou virar a câmera Pô, mas tá fria pra caramba Aí, deixa eu falar uma coisa Pessoal de Terra Preta aí, ó Bela Vista aí Acompanha meu canal Vai botar nos comentários Quem é que lembra Do laguinho da fazendinha? Carrago pra caralho Quem é que lembra Do laguinho da fazendinha? Eu não sei se o Dias O Dias Pequeno Vai tá vendo esse vídeo Quantas mãos a gente foi Na cachoeira O fio da porra, mano O maior fio, tá ligado? Eu saía da água Ficava batendo assim, ó Se batendo Aí o Dias ficava como? O Dias Pequeno ficava como? De boa Aí ele pegou e falou assim Pô, solta o corpo Não segura o corpo não Deixa o músculo solto Depois que eu aprendi aquilo Eu nunca mais fiquei Dá frio Mas você não fica assim Se batendo Pra o pessoal ver, né? Deixa eu tentar aqui Improvisar aqui um tripé Porque o meu quebrou o suporte Tá ligado? O suportinho Esse vídeo Vai ficar um pouquinho grande E aí, galera Vou dar um pulinho agora Dá uma abraçada aí Valeu, irmão O que é o seu nome, cara? Carlos Henrique Carlos Henrique Aí, galera Carlos Henrique aí Você viu como Cameraman, hein? Beleza, cara? Dá um salve aí, ó Tranquilo Tranquilo? Bom, galera Então o vídeo foi isso aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Me ajudem nessa decisão Galera Eu queria que vocês Me ajudassem a crescer no YouTube Pra me trazer conteúdo Diferente de vocês Um conteúdo da hora Bacana, entendeu? Essa foi isso aí Beleza? Compartilha aí, galera Se inscreve no canal Quem não é inscrito E não vou falar de novo não Que eu já falei antes, né? É isso mesmo Tá bom, então, galerinha Tamo junto Até a próxima O Camelo tá aqui, ó O Camelo Vai sair um vídeo do Camelo aí, hein? Vai sair um vídeo do Camelo O vídeo do Camelo Vai sair junto Com os comentários desse vídeo O vídeo do Camelo tá pronto Só falta só Falta só o comentário de vocês Beleza? Então, acho que é isso Valeu Tamo junto Errei? Agora vai Segura pra não cair no chão Foi Outra coisa Eu peguei Quatro caranguejinhos Quando eu subi agora pra cachoeira No próximo vídeo No vídeo dos inscritos Vai sair os quatro caranguejos Beleza? Vou fazer o vídeo E você vai colocar só lá Vai que ir no comentário, beleza? Assiste o vídeo aí E assistiu, né? Já chegou aqui e assistiu, né? Foi Tchau 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 Tchau